O que seria de mim sem você? Nascido feito reino, reino de amor e humildade, meu pai direcionou o meu destino, voar nas asas da felicidade. E a luz que eu morro nesse lindo azul, um mundo encantado pude recordar, em fábulas cortei a fantasia, e saudade que merece o meu olhar. Abra-se-nos, araô, nesse terreiro sempre a voz que não cabe. Eu cresci, cresci, ouvindo acordes entre doces melodias, a bela cama recatada em poesia, e o canto de cristal. A simplicidade do amor, aquele beijo na cor, mesmo é de um sonho real. A travada da ganância, eu pedi socorro pelos filhos teus. A voz da intolerância, mesmo proibido, fui a voz de Deus. Toda essa grandeza vem da nossa gente, que esquece a dor, que só quer salvar. É por esse amor, que o meu valor me faz brilhar. Com a comunidade, que é o Senhor, a ser apaixonado por meu sonho, eu sou. Ó Deusa, ó Deusa, que o meu amor me faz brilhar. O que seria de mim sem você, ó Deusa? A mesa, em peça do meu coração Pateria, eu sou da minha Preciso de outra pra se dar A sal do meu plantar, a luz do meu virei O que seria de mim sem você? Nascido, nascido, peito, inimigo O reino de amor, o reino de idade Eu partirei com o meu destino O ar na janaz da felicidade E na vez que eu tô nesse ninho azul O mundo bem cantado, pude recordar Recapulado, gostei a fantasia E saudade de mares, me devorar E reino dessa terra, me tornei Eu sou brilhante de tantos traduções Sou eu que este festival de prata Que na pista reparta tantos corações Oh, 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 até que no sangue herdei O meu filhoгрoto todo negro é e Abra, sense, fala Abra, sense, fala Neste terreiro sangue a voz que não cala Abra, sense, fala Abra, sense, fala Neste terreiro sangue a voz que não cala Esse, esse, ouve o conforto que eu te vou se negociar A bela tão agressada em poesia E o canto de cristal A simplicidade do amor Aquele beijo na flor Que ele faz um sonho real A camada da ganância E o de socorro pelos filhos que eles A voz da intolerância Que ele me proibido Fui a voz de Deus Por essa grandeza Vem da nossa gente Esquece a dor E só que eu salvar É por esse amor Que o meu valor Me faz brilhar A comunidade Me ensinou A ser apaixonado Como eu sou Eu sou Homem, hoje, sempre Fez a flor Oh Deus Oh Deus O que seria de mim sem você? O que seria de mim sem você?